O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me inventa Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me inventa Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me inventa Mas por favor me inventa Não estou te traindo Eu só quero carinho Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Agora Tchau Tchau Tchau